A polícia norueguesa abateu esta terça-feira um homem armado de uma faca que tinha atacado várias pessoas e uma patrulha policial. Um polícia ficou ferido durante a tentativa de deter o homem. O ataque à faca aconteceu em Oslo e o atacante acabou morto a tiro. As autoridades não revelaram dados sobre o atacante, mas a imprensa local diz tratar-se de um russo condenado há um ano a tratamento psiquiátrico.